Olá, bem-vindos ao programa Artesanando. Eu sou Marcelo Dargan e este canal aqui é feito para você que gosta de artesanato, faça você mesmo, mudar as coisas em casa, você mesmo lá começar a transformar um pouco das suas coisas. Você gosta do canal? Então inscreva-se aqui, curta os vídeos, compartilhe os vídeos, ative as notificações, que isso é uma coisa bastante importante para que o vídeo seja mais divulgado, para que o programa ganhe mais força e possa chegar com mais ideias para você sempre. É chato falar isso, né? Mas é importante que a gente fale e que você saiba, por isso que todo mundo pede, porque é importante que o vídeo tenha cada vez mais inscrições, cada vez mais curtidas e mais compartilhamentos. A ideia aqui hoje é pegar essa moldura que eu achei numa caçamba no meio da rua, que estava bem suja, ela foi limpa, foi lavada e aqui embaixo tinha uma pintura que parece ser um esmalte, porque é bem brilhante e parece um... acho que não é verniz isso, eu acredito que seja uma tinta que seja realmente uma aquelas tintas mais fortes, sabe, tipo esmalte sintético? E aí a gente vai lixar essa moldura para tentar chegar no máximo de desgaste possível, tá? Peguei um pedaço de madeirite aqui, ó, do tamanho exato disso aqui, tá? E aí eu vou aplicar sobre esse madeirite aqui, que é do tamanho da moldura, esse PVC da Magma, que representa uma crotiça aqui. Crotiça está voltando à moda de novo, né? Só que a crotiça tem aquele inconveniente de ficar despedaçando de vez em quando, né? E para colar é um pouco mais difícil. E a Magma tem esse PVC que imita a crotiça, não só no desenho, mas na textura também. Ela tem uma textura, não sei se consegue pegar aqui, que ela tem uma textura meio enrugadinha assim, e que parece que é uma crotiça de verdade. O que a gente vai fazer aqui? Colar esse PVC da Magma, e tem outros tantos PVCs legais lá para você escolher, sobre esse madeirite com cola branca. Cola branca, aquela extra, aquela cola branca que a gente já está acostumado a usar, sem diluir, e coloque uma quantidade de cola bem razoável para poder secar bem. E depois que passar a cola e aplicar a crotiça, você vai deixar secando com um peso em cima, para poder garantir que fique bem colado, certo? Vou fazer isso, e aí a gente já volta para ver como é que vai fazer a montagem disso aqui. Bom, já foi lixada a moldura aqui, aí vocês perceberam o seguinte, ó. Tinha algum dourado aqui embaixo, essa parte aqui estava bem calacrada de tinta, então a gente lixou até onde pôde, porque esses volumes aqui, logicamente, não vão com a lixa simplesmente já resolver. Mas a ideia era que ele ficasse desgastado mesmo. Aqui, a madeirite foi colada, o PVC, que ficou aqui. Toma cuidado porque existe uma linha aqui, ó, da crotiça, para não ficar torto, tá? E aí, esse que sobrou aqui, ó, ela está bem colada já, eu vou pegar o estilete e só cortar fora isso, porque eu não preciso desse excesso aqui. É sempre bom colar com um pouquinho de excesso, porque se ficar torto, a gente consegue ajeitar, né? E se for com cola branca, deu uma hora secando, já está colado bonitinho, tá? Aí, eu tenho aqui essa base de crotiça, da magma, esse PVC da magma de crotiça, e tenho essa moldura, mas está muito sério, né? Aí, para deixar isso um pouco mais feliz, vamos fazer o seguinte. Eu peguei aqui, ó, dois tons de tinta PVA, um verde e um azul, que se combinam bem aqui. Vou pegar um pincel largo, vou começar com o verde. Como que eu vou juntar isso aqui, precisa dar uma graça. Vou pegar os elásticos da São José, e aí eu tenho o verde e tenho o azul, que fica bem bacana, né? Vou pegar essa placa aqui, tirar a moldura agora daqui. A gente já usou os elásticos da São José aqui em um outro trabalho, e as pessoas ficaram surpresas com a quantidade de cores que a São José tem. E tem muita cor bacana mesmo, porque a gente nem sabia que tinha tanta cor legal. Ó, com o verde, eu vou juntar daqui até aqui. Aí, é o seguinte, eu tenho que puxar um pouquinho o elástico, deixar ele um pouquinho tenso, para poder usá-lo com a pressão, né? Você pode estar pensando na sua casa, por que não faz a vira? Porque isso aqui vai ficar encaixado na canaleta da moldura, e aí, logicamente, vai fazer um acabamento melhor. Se eu fizer a viradinha, quando eu olhar para trás, vai ter um monte de pedacinho de elástico, tudo esquisitinho. Aí, eu vou pegar daqui, vou fazer o verde também, no contrário, né? Acho o centro aqui, desse ponto. Venho com cola quente. Eu estou usando cola quente para prender aqui os elásticos, mas você poderia usar também o grampeador. Só que aqui na Madeleine, o grampeador não pega com muita força, precisa tomar mais cuidado. Então, a cola quente já me garante isso. Pode ser cola de contato, pode ser cola universal, e pode ser cola de silicone também. Mas elas demoram um pouquinho mais para colar do que a cola quente. Eu estou com uma equipe de colaboradores hoje, muito especial aqui. Aí, eu vou pedir a opinião deles. Eu estou pensando em colocar uns botões aqui para segurar melhor essas coisas aqui. Certo? Vai ficar bom? Sim. Que cores que eu posso colocar botões aqui? Tem um monte de botão ali. Vai lá, cada um pega dois botões, por favor. Esse aqui é meu sobrinho, Rafael, que está, no momento, com 14 anos. Certo? A caminha dos 15. Ah, ainda falta. Ainda falta um tempo. Mas ele já participou aqui do Artesanando quatro anos atrás, quando a gente começou o programa. Vamos colocar um pedacinho dele para as pessoas verem a diferença? Lembra daquilo? Lembro. Vem, João e Miguel. Ó, esses foram os botões que eles escolheram. Como o Rafa escolheu o botão maior aqui... Ah, apresentando. João, que está com oito anos. Miguel também está com oito anos. Olha que loucura. Por quê? Porque eles são gêmeos, né, gente? Né, Rafa? Não são gêmeos univitelinos, mas são gêmeos. Nasceram no mesmo dia, dia 30 de outubro. Certo? Sim. E o Rafa nasceu dia 17 de abril. E agora a gente vai colocar... Como que a gente vai dispor esses botões aqui? Esse botão aqui que o Rafa pegou, que era maior, eu vou colocar aqui no meio. Certo? Aí esses dois aqui, que são de cores parecidas, eu vou colocar aqui assim. Certo? E esses aqui, vou colocar um aqui e outro aqui. Ficou bom? Sim. Tado de gosto bom de vocês? Sim. Pronto. Ótimo. O que me importa é que eles fiquem satisfeitos. Então, cola quente agora. O João, o Miguel e o Rafa já participaram de um outro programa aqui no Artesanando, que você já deve ter visto. Se você não viu, corre lá para ver. Eles ensinando a fazer uma pintura com giz de cera sobre toalha bordada, ficou bem legal, né? Sim. Vocês gostaram? Sim. Sim? Vocês podiam... Eu quero que vocês falem... Vou fazer o seguinte, uma tradução simultânea aqui. Eu vou falar em português, vocês falam em espanhol. Tá. Tá? Com a cola quente, eu vou colar o botão sobre o encontro dos elásticos. Com a silicone caliente, vou pegar o botão sobre os... O encontro dos elásticos. Sobre o encontro dos... Como você chama elástico em espanhol? Gomas. 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 Vamos lá. Por aqui. Pronto. Agora, Miguel. Ah, importante aqui, ó. Ah, bora. Agora vamos fazer com o Miguel. Vamos ver o João pra cá, o Miguel pra cá. Esse botão precisa ser colado aqui embaixo. Esse botão tem que ser colado debaixo daí. Com a cola quente, eu faço a mesma coisa e seguro aqui. Com a silicone caliente, hacemos a mesma coisa e... E... Queda perfeito. Agora o Rafa. Vou repetir o mesmo processo em todos os botões. Vou repetir o mesmo processo em todos os botões. Para que o mural fique pronto. Perfeito? Por que a gente está falando que lá estão simultâneas? Porque eles moram em Madrid, na Espanha, onde meu cunhado e a minha irmã tem um restaurante chamado The Spanish Farm que você pode visitar. Que é muito gostoso. É muito gostoso. E se der sorte, ainda vai tomar um café com eles lá. Né? Crianças não brincam com o grampeador também. E aí fica desse jeito aqui. O que vocês acharam? Foi muito legal. Gostou? Sim. E aí a gente pega aqui e coloca os recados aqui. Não fica legal? Gostaram? Gostou, Tadeu? Ficou colorido? Gostou, Wesley? Gostou. Olha aí. E aí todos esses produtos aqui você já conheceu que são da Magma e da São José e que dá para fazer esse trabalho assim, renovando uma moldura bem bacana e deixando o seu escritório, seu ateliê com uma cara bem legal. Gostaram então? Sim. Vamos agora tomar alguma coisa então? Não? Sim? Sim. Sim? Fala tchau para a turma então. Gente, segue a gente, se inscreve, curte, compartilha, manda beijo, manda recado para os meninos, tá? Beijo, tchau. Tchau. Fala tchau, turma. Tchau, turma. Tchau. Tchau. Tchau.